Se eu sentar no arreio, ele vai fugir de mim de uma vez, tá? Então o que eu vou fazer? Eu fiz só pra mostrar pra vocês. A partir de agora eu não vou deixar mais tempo se precisar abrir, eu abro. Não quero agarrar muito na rédea dele, mas como eu ainda não tenho o cavalo na mão, o que eu vou fazer agora? Vamos só montar e desmontar, tá? Você vê que eu não tô pegando a boca dele, ó. Ele tentou fugir, voltou e ficou parado, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar e descer dele. Vamos trabalhar só subir e descer. Eu não tô pegando na boca, mas se ele for começar a querer fugir, eu vou agarrar na boca dele. Rapaz, rapaz. Se ele for tentar fugir, eu vou agarrar na boca dele. Calma, rapaz. Calma, rapaz. Calma, rapaz. Calma, rapaz. Calma, rapaz. Calma, rapaz. Vou descer de novo. Vou subir, se precisar, né? Eu vou melhorar essa peia dele. Devagar, sentei. Me ajeitei. Fiz o carinho. Eu vou tentar tirar a peia e ver o resultado dele. Se precisar, eu vou pôr a peia. Vou montar e vou soltar a peia. Vou dar uma voltinha com ele pra ele dar uma relaxada um pouco, tá? Vamos ver. Vou dar uma gostaria na barrigira. Eu não vou movimentar ele, mas vou deixar ele sem a peia, só pra ver a reação dele, tá? Ele já sabe que tá sem a peia. Tá vendo, ó? Eu vou deixar ele encostado e não perdiou. Eu não queria que ele saísse andando. Vou... De primeiro. Mas eu deixei ele sair pra ele se sentir um pouquinho mais livre. Mas eu já parei agora, no mesmo lugar praticamente que eu montei e acalmei ele. É... Então... Então... Obrigado.